Tô atacando o beat, o cara é sinistro E trás da lacoste, preta a cara do deboche Nujete, neva de pote, leira pra não acompanhar Fogo no da sorte, cê faz chico pra nós Tega a rafa de ciroco, pronto pra bebê morar Cê paga, fique choque, até tira nó de loco Proteção é Deus e glock, mas nem precisei sacar Minha crença é forte nessa vida de holofote Quem me protege não dorme, então deixa a nó brilhar Da norte fui pra sul, no som toca cadu E a loura do lhe azul, que não pode faltar E ela joga o bubu, tipo a número um Mas vai ser tchau pra pum quando meu pix acabar Tô gato sobe e desce, cê tá com chefe Vai passar o cartão black pra mostrar que a Nike tá Tô gato fuma e bebe, dança e se diverte Fala tá bom, tá meca, hoje é dia de chapar Tô gato sobe e desce, cê tá com chefe Vai passar o cartão black pra mostrar que a Nike tá Tô gato fuma e bebe, dança e se diverte Fala tá bom, tá meca, hoje é dia de chapar Tô atacando o beat, o cara é sinistro E atrás da lacoste, preta a cara do deboche No jet não é mais de pote, loira pra me acompanhar Fogo no da sorte, cê faz chico pra nós Até garrafa de ciroco, pronto pra bebê morar Cê paga fica em choque, até tira nóis de loco Proteção é Deus e glock, mas nem precisei sacar Minha crença é forte nessa vida de holofote Quem me protege não dorme, então deixa nóis brilhar Da norte fui pra sul, no som toca cadu E a loura do olho azul, que não pode faltar E ela joga o bubu, tipo a número um Mas vai ser tchau pra pum, quando meu pix acabar Tô gato sobe e desce, cê tá com chefe Vai passar o cartão black pra mostrar que a Nike tá Tô gato fuma e bebe, dança e se diverte Fala tá bom, tá meca, hoje é dia de chapar Tô gato sobe e desce, cê tá com chefe Vai passar o cartão black pra mostrar que a Nike tá Tô gato fuma e bebe, dança e se diverte Fala tá bom, tá meca, hoje é dia de chapar Tchau Tchau Tchau